O nosso trecho, ele compreende a divisa com Bahia-Minas até a divisa com a cidade de Manoel Vitorino. Então, esses dados se referem naturalmente a esse ponto de fiscalização da nossa delegacia aqui. Esse ano, nessa operação, nós tivemos um incremento substancial de agentes fiscalizando, que foi a participação do grupo de motociclistas da superintendência da Bahia. E esse incremento na fiscalização também foi traduzido no número de autuações. As infrações que são aquelas que implicam em acidentes com maior letalidade, que são ultrapassagens, e o radar, ele foi incrementado. Para você ter ideia, nós tivemos notificações apenas de ultrapassagem, 156 notificações de ultrapassagem nesse trecho. Tivemos também 186 veículos autuados por conta de excesso de velocidade. Esse excesso de velocidade, que eu me refiro, não são aqueles dos radares fixos. São apenas os radares móveis que são operados por esses agentes na operação. Nossa fiscalização contou também com o incremento na fiscalização com o etilômetro. Nós tivemos esse ano uma novidade, que é o etilômetro passivo, né? Que é aquele que o usuário não precisa assoprar no bocal diretamente. Traduz a maior quantidade de testes feitos. Nós fizemos quase 450 testes. Destes, oito pessoas foram notificadas por recusar-se a ser submetida a esse teste. E nenhuma pessoa foi detida, tá? Por conta de alcoolemia. E fala sobre a questão dos acidentes, né? Tem uma boa notícia aí, apesar também que a prudência, a cautela, ainda tem que ser a principal fonte de preceitos aí dos motoristas nas estradas. Sim, Joana, perfeito. Nós tivemos aqui no nosso trecho quatro acidentes. Desses quatro acidentes, oito foram com feridos leves e graves. E, felizmente, não tivemos nenhum acidente com óbito. Isso é o que deixa a polícia rodoviária já mais, digamos assim, dentro da meta do que a gente procura. Mas tivemos ainda oito pessoas feridas em acidentes. Então, cabe aí, né, nessas operações, continuar com cautela. O pessoal, na hora, né, de pegar a estrada, sempre estar atento, não só às questões dos veículos, mas também às condições da estrada. E é o recado que a polícia deixa nas suas operações. Sim, pra você ter ideia, o usuário, muitas vezes, é alertado sobre a presença do radar. Ele passa no nosso trecho, tem três radares. Ele é notificado dos três radares. Então, prova que as rodovias, mesmo em boas condições, as rodovias mesmo sinalizadas, é o condutor, é o fator humano que ainda contribui para esses acidentes.